Vamos lá Ah, você bateu Nossa, agora ele saiu O que você bateu? Você viu? Vai, vai, vai Não sei, eu fiquei ganha Ah, cara, eu consegui É 3, é 3 E aí galera, beleza Urso Pardo Gamer na área 3 Pra vocês, um novo jogo aqui De um canal né, porque nunca foi E é Minecraft aqui em 1.5.2 Tipo o mano Wagner, mano Miji Mano japonês E aí galera, vocês estão vendo? Tô ajudando o Urso Pardo Gamer aqui Tô ajudando o Urso Pardo Gamer aqui Tô ajudando o Urso Pardo Gamer aqui O que que a gente vai fazer hoje, Urso? O que que a gente vai fazer? Então, é assim É, nós vamos fazer tipo de uma armadilha Muito louca aqui E tipo de um PVP né Você que sabe direito e quem você que sabe Um PVP é contra os mobs É, e nós estamos desmatando aqui Como vocês podem ver aqui ó Tem uma desmatança Total Parece umas tochas Então, eu vou fazer um PVP aqui Aqui, um PVP aqui Só para informar o Z E como que a gente chegou a fazer? É A gente falou pro servidor também que a gente não sei o que é as coisas Só que a gente viu que eu tava A gente viu que eu tava A gente viu que eu tava Tá um pouco de lag aqui por causa do ramacho Ele não tá acendendo mais Que nada Tá bom, tá bom Acho que essa área tá boa Acho que acabou a pilha do meu esquerdo Acabou a pilha do meu esquerdo Eu tô tentando se carregar Tá, tá bom Cara, quanta madeira podia ser usada aqui Se ele vende aí Esse tronco aqui podia ser meu caderno Não pode mais É... Vambora fazer essa grossa aqui então Vai tacar fogo em mim Não dá, não dá Vamos começar a fazer a bagueira Vamos Ah, você atualizou o bague? Oxe Mata não, mata não, senão eu vou nascer longe Vorta, vorta, vorta Eu vou nascer longe seu corno Me dá uma banhe Você não viu? Não dá não Tá, tá bom Pega uns dois avos Um do avô que vem tá bastante Do avão Você vai... Vai colocar uns bichos do meu cabelo Então... Vamos? Então vou começar a fazer aqui mais pra mim Vai limpar? É só pra decretar o... A distância Cadê não sei Então galera Vou dar uma acelerada aqui no tempo Não vou cortar Vou dar aquela aceleradinha básica Então vocês vão ver a construção inteira do bagulho Beleza? Então, bora lá então Tchau A playlist é que eu vou Seja muito só Mas eu vou não E enteredo No lugar Aqui tem moldова O que eu parou Que pareça E a passagem Memorómbitos Um botão Todo elemento É a Bach E a ponta Então assim Que levante Ao meio Você vai fazer uma base Como essa Aqui Do tamanho que você quiser E vai fazer umas paredes, vai fazer uma sala aí, né, Wagner? Só que um detalhe, faz um tipo de um quadradão, que cada um é bastante coisa dentro. Eu vou abrir assim, volta, eu vou ser poder colocar o Spencer. Não, cara, não, você tá fazendo errado, cara, eu não posso cagar, eu não. Olha aqui, ó, segue essa linha, a parede vai ser aí. Ah, tá. Eu vou poder colocar o Spencer dentro pra mim. Vou poder acelerar. E aí Tchau, tchau 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 com mobs assim ó, assim, misturado e tal, e aqui é necessário uma sala com set, poção, todos os negócios aqui dentro, pra mexer aqui, pra entrar aqui dentro, pra estar cheio de bicho e matar, beleza? Tá todo um zozinho, mentira, mentira, então é isso aí, vamos colocar aqui ó, comecei in shape de novo, acelerando, dono, não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, a borriga é muito móvel, velho! Tem galinha! Tem galinha no meio do bagulho! Chegou batendo no C! Nossa, minha bola tá quase fácil! Tô batendo de zumbi, de blaze, de tudo, mano! Tem coisa que tem que ter de gravar? Nossa! Tô batendo até no C! Tô batendo até no C! Tinha que atacar com ele! Tem muito lá! Tem que atacar com ele agora! É que o slime nasce grandão, você vai bater! E vai ficando pequeno! Vem lá, vem lá! 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 Ah, mas tá fraco agora! Pra ficar sem modo quase! Passa nas placas! Eu tenho que tomar uma mesa! Eu não tô vendo o seguinte! Não, detem! Tem que passar nas placas! Não, a plataforma já tá pressionada! Qualquer coisa que tá em cima, ela vai pegar uma ponta em cima da plataforma! Pô, tem um monte de ovo ainda, mano. Tá voando pra quem? Pateu! Que susto aqui? Que susto! Acabei. Eu tô fome agora. Tem que pegar frango e comer. Ah, agora tá acabando. Ah, agora tá acabando. Ai, tá bem? Acabou também. Eu tô atacando aqui. Ó o Enderman, nasceu o Enderman. Ah, tá bom. Essa pancada. Caraca, velho. Tava sendo uma igarã aí. Nossa, velho. É esse monte de item. É esse monte de item. Peraí, mano. Você tá fazendo essa galera, cara. Não, vai ter que limpar os itens do chão, mano. E dropar lá fora. Vai ter que limpar o chão e dropar lá fora. Que? Vem, é bobo? Não, não. Sai, Renan. Fala pra dar um grado, cara. Fala pra dar um grado, cara. É pra dar uma dinosão, mais um... Caraca, velho. Agora tem a sujeira pra limpar Ei, vamos sair de fora e colocar as coisas no baú Como é que é? E aí passa ali e pega o baú Esse é bom, não é? Não, é fácil, vai lá, guarda as coisas Eu vou ficar limpando o seu inventário Guarda tudo, só que ele vai sentido certo Ah, deixa de boa Você pegou tudo? Vai, vai E aí Eu soube que saia da placa Ai Não, não, não Não, não Não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Ai, você pega eu Eu tô matando aqui Você não mora, não Não, fecha aqui Fecha Vem aqui pra dentro da salinha aqui E quando tem as caras ali dentro Vamos pegar as minhas coisas Tô sem set Sacinado Você ainda morreu Não, tô do fone Ei, eu me saí Deixa Deixa Obrigado Eu tô matando Calma Eu posso entrar ainda aí vai lá só bruxos eu nem vi só meu mesmo melhor com o que você encontra consiga Pera aí, pode continuar aí, eu acho que eu sei mais o que é. E aí, deixa o botão do banheiro! Você vai chegar até aqui? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Caraca, ele tá enchendo de novo. Tá, pega! Nossa, um carinha pegou uma arma toda do diamante aqui, cara. Eu vou dizer que eu levo a luz diamante, tá ligado? Tá. Abaçou? Fecha a porta, fecha a porta! Não, não, não! Fica abrindo a porta, seu irmão, que bateu. Fica abrindo a porta. Pessoal, vamos fora, pera! Tá bom, já é, a gente tem. Fica abrindo. Fica abrindo a porta! Fica abrindo a porta! Tá abrindo a porta! Tá bom, pô? Fica abrindo a porta! Fica abrindo a porta! Tô morrendo. Por que eu tô batendo na porta? Aí, fechei a porta, fechei Fechei a porta Fechei a porta Fechei a porta agora, fechei Tô batendo peito na flecha Tô batendo peito na flecha Pra você ter uma ideia Eles vão estourar a porta Não é nada, cara Não é nada, eu vou sair com a terra lá dentro Eu tenho a terra Eu tenho a terra pra ganhar a porta Amor Por que eu não sei como é Não sei Matou o canha dentro Entra ai, eu acho que eu voltei Vou ficar no chão, ou a terra Mas você consegue ter uma terra? Não Não Não, não é Essa ai Mostro, ele é muito chisteira É, ninguém vai pegar as esquinas, não precisa pegar as esquinas não. Você matou os cães aí dentro? Eles vão quebrar a porta lá. Olha isso, olha aí. Só preciso de um capiroto e um espaço, só isso. É isso, eu vou entrar lá, vamos. Peguei essa capiroto. Conseguei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que pegar essa porta. Tem que puxar ele, vai. Uh, nossa, agora eu cheio. Calagado, não bateu não. Calagado os dois agora. Caralho, moleque. Calagado, eles estão perdidos. Não, 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 não é? Vai, vai. Vai, vai. Caraca, moleque. Eu vou desobrir isso aqui. Não, não vai. Vamos lá no baixo. Não sei se é uma coisa, não sei se é uma coisa, eu estou atrapalhando o capiroto, estou lagado, capiroto. Nossa cara, eu nem sei que tá lagado, o que que tá fazendo? Não sei se eu tô morrendo, nem se eu comi, capiloto, eu acho que eu comi Eu tô Aí, vê se quando dá uns lags ainda aí, cara Eu acho que eu morri, mano Eu acho que eu morri, mano Eu tô bugado, eu tô jogando os balas, cara É que só um pouco, só um pouco, só um pouco, só um pouco, cara Ih, eu tô jogando os balas, eu tô jogando os balas Eu tô jogando os balas Eu tô jogando água, eu tô jogando fogo Eu tô jogando fogo Cara, ele já morreu Aí Saiu? Agora você jogou Agora você jogou, tá ligado? Mas agora você dá pra que o otimor quando eu tá pego a gente Só Tá ligado Então tá ligado Você fica abrigado ainda Nossa, ganha isso, limpa tudo, limpa tudo É muito forte Ah, cara. Eu to batendo. O Speed ta saindo do Speed mei. Estou batendo com a minha história. E tem que saltar. Esta fome? No clicado. Caraca, galera. Tudo não da nada. Dá só 2, acho. 1 de noite. Vai dar pressa mesmo Vai dar pressa mesmo Eu to no meio da galera Que coca O que é 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 O Anno O 7 já Já tô só com l O anto tem bem Somo Então tenho mais O que é que é que é a porta Eu tô aqui ó Ele tava descobridindo Cara, eu não consegui achar a porta não Tá de frente você Eu morri Nossa, agora eu vi que você tá seguindo Eu não sei o que tá ligado Eu não sei o que tá ligado Ah, é que tá ligado Pra você ter uma ideia Tá ligado Tá limpo aqui fora Uns 미 na táclheira Só queih, unit Tá ficando Vai cair Acho queergou um personas Peraí たい Agora Seu otorgue Cuidado g É tipo estourar a porta. Tipo, eu fui tirar pra frente, eu tava muito tempo. Agora eles vão... Estourar a porta? Não, não, não. Estou pegando. Vamos lá? Ah, tem a turma. Nossa, agora eles só querem. Vai, vai, vem pra mim. Vai, vai, vem pra mim. Vai. Não sei, eu fiquei dentro. Ah, cara, eu não consegui. Entrei, entrei, entrei. Entrei, entrei. Entrei. A porta. Espera aí, esse cara tá desgatando a porta, ligado? Tem essa, pega a porta. Tô lá. É só isso, é um neg. Estou pro seu lado aqui. A porta tá do seu lado. A porta tá do seu lado. Não tá tanto lag que eu tô conseguindo. Perca pirudo, tá? Não, não tá tanto lag. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cara, tem a porta aqui na porta. Tá perto, hein? Ah, cara. Tem a porta. E aí, você botou os Capret pra toda a gente. O Vago tá matando os cara aqui Capret. É a flor que é mais forte do Brasil. Ha, ha. Tem a porta aqui, dois e quatro também. Uou, uou! Ah, você vai vir também! Ah, nossa, o seu da ruta, né? Cara, tem zumbi de coisa de diamante. Ah, eu acho que eu achei que ele deu pra não ter morrido Eu achei que ele tinha morrido Ai, eu achei que ele tinha morrido Agora é pra que lado que é? Você tem que... Quer ver? Você vai na algum prazo? Deixa eu procurar aqui E até aqui, tá pertinho É, tá pertinho É só você subir um pouquinho e descer Tá no prazo pra aqui Ó, tá aberta daí Porra, mano, tem um monte de zumbis que fecham de amor Vamos ver, dá mais uma parte de papo aí Bateram em mim, ó Nossa, traça Quebrou minha bota quebrou minha bota aí Quebrou minha bota aí quebrou maqui Tem quebrou minha bota aí Tem quebrou minha bota aí Tá aí Renato, tô... tô ali pela quase Debi, pegue em reto, pegue em reto Ah, o que é que passou? Nossa, ele está ali fazendo isso aqui em sete sem nada. Vai me salvar o que tem. Leva um reserva. Deixa eu colocar o que é que está aqui. Deixa eu limpar os voluntários aqui. Eu vou matar o que está 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 aqui. Nossa, o cara está com sete inteiro. Esse é o que está aqui. É o outro que está lá. É o outro que está lá, então. É o outro que está lá. É o outro que está lá. O outro que está lá. Você está lá no time lá. Está lá no time. Você está lá no time? Você está lá no time? Está lá no time do time do time. Vai, minha avó. Não tem que estar lá dentro. Não, não. Espera aí. Estou roubando os meus inventários. Pera aí, só mantei eles aí. E eu te espalhar um pôr! Eu tô conseguindo jogar bastante! Eu só vou te fazer quatro, tô bom. Eu vou te levar aqui. Eu vou te levar aqui, tá bom? Eu vou te levar aqui, tá bom? Eu vou te levar aqui, tá bom? Eu vou te levar aqui. Eu vou te levar aqui. Eu vou te levar aqui. Vamos lá? Abre! Ahahahahaha! Eu vou te levar aqui. Eu vou entrar lá, eu vou entrar lá. Eu vou entrar, mas não dá não. Eu vou tentar fechar a porta. Eu vou entrar. vai que entra para ele aí. Pega por outro mundo aviso! Perci... Pega por outro mundo aqui mesmo. Perci... Pega por outro lado. Que isso aí, puxa por outro lado. É... É... Meu Deus! Você mata como o Melo, cara! Eu tenho! Eu vi só um, que agora eu acabei de matar ela! Eu estou muito perto do seu, mano! Vai se matar! Se eu matar, vai fudar! Ele ganhou! Ele ganhou! Então, o que eu faço para eliminar os seus buchos? Aí, está acabando os mortos! Está acabando os mortos! Está acabando os mortos! Está acabando os mortos! É... A mesma coisa que eu posso dividir o que tem! Não deixei esses armando no canto não! Deixa eles precisar não! Eu tenho um 4x7! Deve ter um no canto! Deve ter um no canto! E na capa! Eu vou correr! Come, come, come! Hum, cara! Um coração de vida! Ah, não! Ele já me pegou! Ficou um buraco, velho! Ficou um buraco, velho! Não! Não, velho! Ele está me jogando para o canto! Para, velho! Eu estou jogando para o canto! Caraca! Eu acho que o dedo deu! Você mesmo! Eu vou correr em seus placas! Meu amigo! Eu não tenho um buraco! Eu não tenho um buraco! Eu não tenho uma buraco! Eu não tenho um buraco! Eu não tenho buraco! Eu vou correr para o canto! Caraca! Eu batei ele só perto Peguei minha bola que eu não vou ficar quase que peguei tudo Peguei minha bola que eu não vou ficar quase que peguei tudo Peraí, peraí, peraí Bom galera, esse foi o vídeo do Manifesto desse trap muito louco Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like Inscreva-se no canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo Que foi muito épico fazer isso aqui galera Então, adeus Manifesto Então galera, até o próximo vídeo, tchau!